Galera, seguinte, tô um pouco mais calmo agora, pra quem não sabe, eu tava fazendo um vídeo, eu ia fazer um vídeo trolando o Enaldo, inclusive, e infelizmente eu fui assaltado. Eu realmente nunca tinha sido assaltado dessa forma e realmente fui. Várias pessoas já tinham me avisado que isso acontece, você ficar mexendo no celular dentro do carro com os vidros abertos, já me avisaram que isso acontece, mas eu não sabia. E eu parei o carro, enfim, eu acho que vocês viram o vídeo, o vídeo ficou até curto, porque não era pra ter acabado daquele jeito e infelizmente acabou terminando. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês porque eu já fiz todos os procedimentos que tem que fazer, eu já chamei a polícia, já avisei a polícia, eu já fui lá no meu pai, já contei pra ele também, ele tá me ajudando com tudo isso. Porém, a Natália acabou de me dar uma ideia muito boa, olha só, ela falou que simplesmente o meu celular tem rastreador, não é amor? Eu nem lembrava disso. O celular do Brenner, ele tem uma conta que dá pra rastrear e a gente esqueceu disso, se a pessoa não tiver desligado o celular ainda, a gente consegue saber exatamente onde ela está, entendeu? Exatamente, galera. Então, se o celular estiver ligado e como o assaltante pegou o meu celular e saiu correndo, eu espero que ele não tenha desligado o meu celular, aberto ele e tudo mais. Não tem muito tempo, tem algumas horas que isso aconteceu, então eu acho que ainda não deu tempo dele desligar e tudo mais, ou pelo menos dele vender, né? Então, aqui tá mostrando que o meu celular tá bem aqui, ó. Ou seja, provavelmente o assaltante ainda está por lá. A gente simplesmente vai lá pra tentar recuperar meu celular. Eu sei que parece loucura, é errado, não façam isso, eu já avisei as autoridades, já avisei o meu pai, mas eu preciso ir lá, porque se esse cara estiver lá ainda, eu preciso pegar o meu celular de volta. A Natália, inclusive, me recomendou a não ir, né amor? Sim, eu não acho certo ali, gente, que é muito perigoso, pode ser uma pessoa perigosa, pode estar com alguém. Meu bem, seguinte, eu vou sozinho, então. Pode ficar aqui de boa, em segurança, e aí pode ficar tranquila aqui, que eu vou e vou recuperar esse meu celular. Não tem como ficar tranquila, você vai sozinho, eu não vou te deixar sozinho, eu vou com você. Se você for, eu vou, mas eu não acho bom você ir. Não tem como você ir sozinho, é muito perigoso. Tá, você quer ir comigo, então? Você tem certeza? Certeza? Certeza, eu não tenho não, né, mas eu vou com você, né meu bem, você vai sozinho? Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos preparar tudo, vamos pegar o carro e vamos lá, pelo menos pra ver, ver como é que tá a situação, a gente vai tá de carro, vai tá andando, então a gente vê como é que tá a situação. Então a gente vai correndo lá, o GPS tá marcando que ele tá de boa lá perto de onde eu fui assaltado, então a gente corre lá e pega o celular de volta, pode ser? Pode, meu bem, e eu acho que tem bastante chance, porque eu já vi casos disso acontecendo, que a pessoa pega o celular, não consegue desbloquear e joga ele no mato, entendeu? Então, vamos lá logo, né galera? Beleza, amor, tá chegando, você tá com o mato aí? Tô. Tá, tá falando que é por aqui, nessas ruas. Eu tô com um pouco de medo. Não, não, calma. Esse cara pode estar com outras pessoas já. Não, mas é estranho, por que que ele do nada ia continuar no mesmo bairro, velho? Por que que não saiu correndo? Sabe o que pode ser também? Pode ser que ele tenha deixado seu celular jogado e ido embora. Não faz sentido, né, ele roubar. Por que que ele ia roubar meu celular e soltar o celular? Peraí, 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 peraí. Amor, olha lá, olha lá na frente. Tá conseguindo ver? Tô. Uma pessoa sentada lá na frente? Caraca, meu Deus do céu. Eu acho que é ele, amor. Eu acho que é ele. Eu vou lá. Não, amor, você não vai ir. Eu vou lá. Amor, amor, é perigoso, ele pode estar com alguém. Espera. Ele tá com meu celular, isso sim. Ele não tá com alguém, ele tá com meu celular. Você não sabe se tem alguém com ele. Espera. Não, às vezes ele tá esperando alguém pra vender seu celular. Ele provavelmente tá com meu celular ali, amor. Eu tenho que pegar, véi. Calma, vamos fazer o seguinte, então. Vamos com cautela. Vamos parar o carro aqui e aí a gente vai a pé. E a gente vai a pé e a gente chegando perto e a gente consegue ver se ele tá com alguém ou não. Se ele não tiver com ninguém, eu vou pegar esse celular pra mim. Eu sei que o que eu tô fazendo é muito errado. Inclusive, não façam isso. Mas eu vou pegar meu celular. Amor, você tem certeza? Eu vou parar o carro. É muito perigoso. Eu vou estacionar sem ele vir. Ele não pode saber que a gente tá aqui. Eu vou estacionar o carro atrás. Olha ali, tem uma van. Eu vou estacionar o carro atrás dessa van. Eu estacionando o carro atrás dessa van, eu acho que a gente vai conseguir esconder pra parecer que não tem ninguém. Calma. É porque se ele ver o carro, ele vai reconhecer. Ele vai reconhecer. Mas aqui, ó. Beleza. Aqui eu acho que dá pra gente parar o carro. E lá agora. Ai, amor, tô com medo. Você tem certeza? Tenho certeza, amor. É meu celular. Eu vou pegar esse celular e eu não quero nem saber, entendeu? Vamos lá. Silêncio. Pelo que eu tô vendo aqui no celular da Natália é exatamente nessa rua que tá falando que o meu celular tá. Ele esqueceu de desligar o celular. Ele esqueceu de desligar e eu tô rastreando o celular. Com certeza é ele. Vamos baixar um pouco. Ai, meu Deus do céu. O cachorro tá latindo. O cachorro vai entregar a nossa posição. Vai com calma. Eu não sei o que tá acontecendo. Ele tá parado. Parece que tá mexendo no meu celular, amor. Eu entregui pro celular desbloqueado. Ele tá mexendo até agora. Como que a bateria não acabou até hoje? Será que ele tá conversando? Eu vou lá. Calma, calma. Você tem que ir na cautela, amor. Vem pra cá, vem pra cá. Na cautela. Ai, meu Deus do céu. Esse cara vai se ver comigo. Esse cara vai se ver comigo. Eu peguei a câmera aqui. Porque eu quero que vocês vejam o momento que eu vou pegar meu celular de volta. Ele tá bem ali, ó. Vocês estão vendo? Caraca! Ele quase olhou pra gente. Ele quase viu a gente. Calma. Tô com medo. Calma. Ai, cuidado. Tem uma teia de aranha gigante. Olha a aranha gigante que tá aqui. Eu quero meu celular. Eu quero meu celular de volta. Vem, 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 vem. Vem aqui, ó. Peta esse mano. Isso. Ele tá bem ali, ó. Ele tá bem ali, ó. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Vem aqui. Vem aqui com o meu celular. Vem aqui com o meu celular. Vem aqui. Ele deixou meu celular aqui, velho, ele deixou meu celular aqui, volta aqui, eu vou te pegar, você vai ver, você vai ver, meu celular, velho, pelo menos, olha isso, olha isso, consegui recuperar o celular, isso, que delícia, meu Deus do céu, ai, amor, amor, consegui recuperar o celular, eu consegui recuperar, eu consegui recuperar o celular, eu tô acreditando, meu Deus, eu acho que eu exaltei demais, eu comecei a correr atrás dele, do nada ele começou a correr também, e aí ele soltou o celular do lado e correu, deixa eu te falar, eu acho que a gente pode estar correndo risco aqui, porque se você correu atrás dele, pode ser que ele chame alguém pra vir atrás da gente, então acho que a gente tem que ir embora, será? Sabe outra coisa? Pode ser que a gente tem que ver depois se ele não baixou algum programa de localização no seu celular, é verdade, vambora, vambora pro carro, porque a gente tem que garantir e resguardar a nossa integridade, então, vambora pro carro, eu já consegui o celular de volta, gente, não façam isso, tá? Isso foi extremamente errado, beleza, galera, ai, chegamos em casa, eu tô, eu tô, eu tô aliviado, tô preocupado, mas ao mesmo tempo eu tô aliviado, eu consegui pegar o meu celular de volta, galera, isso, eu já tava ficando preocupado, velho, eu consegui, eu dei uma cansada, porque eu tive que correr atrás, cara, não façam isso, tá, galera, isso é extremamente errado, eu só fiz isso porque eu vi que ele tava sozinho, ele não tava com nada, tava tentando ali desbloquear o celular, parece que ele pegou o celular desbloqueado, mas eu não sei se ele sem querer, quando puxou o celular da minha mão, bloqueou ele sem querer, ele tava tentando mexer no celular ainda, e aí eu consegui ainda correr e ver ele ali, e ainda bem que quando eu vi ele, ele soltou o celular no meio fio e saiu correndo, eu consegui recuperar o celular, amor, só que você não pode fazer isso, meu bem, é, galera, realmente eu não deveria ter feito isso, é igual eu falo com vocês, nunca façam isso, mas pelo menos a gente conseguiu, amor, demos sorte, conseguimos recuperar meu celular, nossa senhora, eu tô tão feliz, velho, eu vou até colocar ele pra carregar, vou ver se o cara não fez nada com meu celular, se ele não tentou abrir, olha só, mostra pra vocês, já estou com o celular aqui, em mãos, intacto, uuuh, isso é tão bom, eu tô muito feliz, sério, vocês não entendem o tanto que eu tô feliz, eu tô até emocionado, velho, eu achei que eu tinha perdido, eu achei que eu ia perder meu celular, nunca mais ia ter ele de volta, velho, mas a gente tem que olhar o seguinte, tem que fazer uma limpa pra ver se ele não baixou nada, não, amor, ele não tava nem desbloqueado o celular, e outra, se tivesse desbloqueado ele ia desligar o celular, não sei, não precisava nem estar desbloqueado, mas eu não sei, porque, eu acho que ele, por falta de conhecimento, ele não sabia nem o que tinha que fazer com o celular, entendeu, pegou correndo ali rapidão no susto e não sabia o que fazer, então, enfim, galera, ó, vou fazer o seguinte, vou finalizar esse vídeo por aqui, galera, deixa bastante like por eu ter conseguido recuperar meu celular, lembrando que eu não recomendo que ninguém faça isso, mas, enfim, deu tudo certo, nunca façam isso numa situação como essa, fechou? Se inscreve aí no canal também, e, meu Deus, consegui recuperar meu celular, é isso, galera, um beijo e tchau! Tchau, tchau!